O que é o Maringá? E que agora nós estamos proporcionando uma possibilidade de resolução. Posteriormente, nós vamos utilizar essa mesma plataforma para desburocratizar o acesso aos editais de fomento e incentivo à cultura. É mais arte, mais cultura para toda a cadeia produtiva da cidade de Maringá. Usem, aproveitem. Um abraço. O que é o Maringá?